Rei do grave, deixa eu sentar gostoso com a minha bocetinha corretinha vai DJ Alexandre Bones é o nome dele, carolho Chegou sexta-feira e eu vou refoar de novo Eu tô solteiro, tô na pista, bigode fina e eu corte a voz Só não pode se apegar, essa é a nova regra do jogo Sem papo de namorar, sou banche do cabuloso Profissão, perigo, apelidado das nefeta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Dá um grito bem alto, só quem gosta de buceta Checa branca, checa rosa, checa preta Checa branca, checa rosa, checa preta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Eu tô de bonde na favela, dando grau, raspando a placa O bonde todo faz fumaça, o bonde todo faz fumaça Queridinho na boca delas, até as puta dá de graça O bonde todo faz fumaça, o bonde todo faz fumaça Queridinho na boca delas, até as puta dá de graça O bonde todo faz fumaça, o bonde todo faz fumaça Ela vai pro cabaré, fica forte de malote Que delícia de mulher, tem nada pra dar o bote Já sabe como é que é, forte de malode Se tem dinheiro, come, se não tem dinheiro, dó Se tem dinheiro, come, se não tem dinheiro, dó Artigo 57, ladrãozinho de coração Bebe, fume, quando mete, deixa elas com tesão De Medusa e Juliette, no baile desse robão Se for gata, nós investe, patrocina o salão Mulher feia, eu pego evasso, sem ninguém ficar sabendo Noites em clareto, todo dia eu tô fudendo Noites em clareto, todo dia eu tô fudendo Noites em clareto, todo dia eu tô fudendo Rei do grave, deixa eu sentar gostoso Com a minha bicicletinha, perfeitinha, vai DJ Alexandre Bondes é o nome dele, corrolho Chegou sexta-feira e eu vou revoar de novo Eu tô solteiro, tô na pista, bigode fina e eu gote a voz Só não pode se apegar, essa é a nova regra do jogo Sem papo de namorar, só tô enchendo cabuloso Professor Perigo, apelidado das nefeta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Dá um grito bem alto, só quem gosta de buceta Tchaca branca, tchaca rosa, tchaca preta Tchaca branca, tchaca rosa, tchaca preta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Dá um grito nessa porra, só quem gosta de buceta Eu tô de bonde na favela, dando grão, raspando a placa O bonde todo faz fumaça, o bonde todo faz fumaça Queridinho na boca delas, até as putas dá de graça O bonde todo faz fumaça, o bonde todo faz fumaça Ela vai pro cabaré, fica forte de malote Que delícia de mulher, tem nada pra dar o bote Já sabe como é que é, forte de malote Se tem dinheiro come, se não tem dinheiro dó Se tem dinheiro come, se não tem dinheiro dó Artigo 5, 7, ladrãozinho de coração Pepe fuma e quando mete, deixa elas com tesão De Medusa e Juliette, no baile desse robão Se for gata, nós investe, patrocina o salão Mulher feia, eu pego evasão, sem ninguém ficar sabendo Noites em clareta, todo dia eu tô fudendo Noites em clareta, todo dia eu tô fudendo Noites em clareta, todo dia eu tô fudendo